Espero que todo mundo tenha tido um bom almoço, seja descansado. É um prazer apresentar agora o nosso primeiro palestrante das palestras de divulgação, o professor Eduardo Teixeira. O professor Eduardo fez doutorado em Austin, Texas, com um dos edepistas mais renomados atualmente, o professor Luiz Caffarelli. Terminou em 2005, e aí depois ficou três anos em Rutgers University. Foi um professor assistente em Rutgers University. Em 2008, retornou ao Brasil, se instalou na Universidade Federal de Ceará. E este ano fez agora, foi professor titular, fez concurso para professor titular. Agora ele é professor titular na Federal de Ceará. O professor Eduardo é pesquisador do CNPq e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. E a área de especialidade dele são problemas de fronteira livre. Então, o professor Eduardo vai nos falar um pouco sobre o interior de regularidade, para edepes elípticas e aplicações. Tá, Joel. Muito obrigado, Helena. Acho que eu vou usar o... Acho que tem um pontinho aqui que serve. Obrigado, Helena. Obrigado, Roberta. É um prazer enorme ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos aqui nesse evento. É uma iniciativa maravilhosa. Bom, então eu vou conversar um pouquinho, em termos gerais, sobre teoria de EDP com vocês. Isso aqui é mais ou menos o que eu quero falar hoje. Certo? Então, deixa eu começar falando sobre a equação de Laplace. Certo? É o protótipo básico de equações elípticas de segunda ordem. Bom, vamos começar do começo mesmo. Se você tem uma função U, duas vezes diferenciável, por exemplo, definimos que o Laplaciano de U, e denotamos com esse triângulozinho, é definido por as somas puras das derivadas de segunda ordem puras. Tá certo? É interessante notar que o Laplaciano tem duas interpretações. Uma, a nível variacional, você pode ver facilmente que o Laplaciano é o divergente do gradiente. E uma interpretação não variacional, que ela é o traço da Essiana. Certo? Se você vê a matriz Essiana, se você calcula o traço, é exatamente o que está escrito lá em cima. Tá ótimo. Bom, também dizemos que a função é harmônica se o Laplaciano de U é igual a zero. Tá bem? Isso é bastante clássico. Agora, da onde essa equação aparece? Ela aparece em vários lugares, de matemática, física matemática, em geometria. Nós vamos falar sobre vários exemplos. Certo? Mas vamos começar com uma motivação bem simples, uma motivação clássica. Suponha que nós temos uma região, digamos, U do R3, e U pequeno vai determinar, vai ser a densidade de uma determinada substância em equilíbrio. Você pode pensar, por exemplo, nível, uma droga que vai ser injetada numa célula, você pode pensar que é uma gota de tinta que você está colocando numa piscina, várias interpretações. E a pergunta é, então está aqui a minha região 1, e para efeitos didáticos, nós vamos supor que ela está em equilíbrio. Eu quero saber qual é a EDP que rege essa distribuição de densidade. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Bom, então, eu tenho aqui a minha região U, eu seleciono aleatoriamente uma região, uma sub-região desse meu domínio U, e pelo fato dela estar em equilíbrio, eu vou olhar agora para o fluxo de densidade. Vamos chamar de F. O fluxo de densidade. Como é que a densidade está mudando? Bom, como ela está em equilíbrio, dizer que está em equilíbrio significa exatamente isso, matematicamente. Significa que o que entra, sai. Certo? Não estou nem criando, nem suprimindo nada dentro dessa região V. Agora eu uso o teorema da divergência. Todos nós aprendemos em cálculo 3, que a integral de F vezes a derivada normal é igual à integral dentro da região V da divergência do campo. Tá certo? Bem, mas existe um princípio básico que diz que a densidade, ela vai fluir da região mais densa para a região menos densa. O que significa isso? Novamente, em cálculo 3, a gente aprende que o gradiente é exatamente a direção onde a função cresce mais. Então, por esse princípio que eu acabei de falar, o fluxo de densidade deve ser uma proporção, uma constante negativa, vezes o gradiente de U. Então, quando você substitui isso, como nós lembramos agora, pouco divergente do gradiente é o laplaciano. Então, isso diz que o laplaciano de U, da densidade dessa substância, quando eu integro sobre qualquer região, é zero. Só existe uma única alternativa para isso, é se de fato o laplaciano da U for zero. Tá ótimo? Esse é um dos exemplos mais clássicos de motivação da equação de Laplace. Uma outra, também bastante clássica, todos nós já vimos no primeiro curso de variáveis complexas, são as equações de Koshy-Hiemann. E aqui, se eu te dou uma função complexa, H, sendo U mais IV, então sabemos que ela é diferenciável com respeito à álgebra complexa, se e somente se as equações de Koshy-Hiemann são satisfeitas. Tá certo? Então, se você olha para a equação de Koshy-Hiemann, vamos pegar essa equação, e vamos derivar com respeito a X, essa com respeito a Y, quando nós somarmos, eu vou ter aqui a derivada segunda com respeito a X, mais a derivada segunda com respeito a Y, essas duas vão cancelar, e nós vamos concluir que a derivada segunda de U com respeito a X mais a derivada segunda de U com respeito a Y é igual a zero. Analogamente, só mudando qual é a equação que você vai diferenciar com respeito a que variável, você vai obter aqui a V também é harmônica. Então, a conclusão é que a parte real e a parte imaginária de uma função homofa são funções harmônicas. Isso, em parte, pois no final dessa palestra nós vamos entender um pouco sobre regularidade de funções harmônicas, isso em parte explica aquele fenômeno que eu acho que todos vocês ficaram perplexos a primeira vez que viram, eu particularmente me lembro, super perplexo, quando você define uma função, ela é uma vez diferenciada, você força, você exige diferenciabilidade, e uma vez, automaticamente, essa função se torna ser infinito, inclusive analítica, tem série de potências e tudo. Então, o que está por trás, de fato, uma das razões é o fato de, na verdade, a parte real e parte imaginária de funções holomorfas satisfazem uma EDP elíptica, o Laplaciano. Um outro exemplo. Vamos considerar agora mínimos de energia. Problema de membrana elástica. Qual é o problema de membrana elástica? Eu vou te dar um arame, certo? E vou torcer o arame. Torcer o arame significa prescrever o dado de fronteira. Está bem? Vamos dizer que é uma função f de x. Digamos que o arame era um disco perfeito, certo? Era a esfera, e eu torci ele, torci de forma f de x, certo? Então, é um princípio básico que a membrana vai minimizar energia, certo? A membrana vai escolher, uma membrana elástica perfeita, ela vai tentar minimizar essa energia, que é, digamos, se V é o gráfico da membrana, ela minimiza a integral do gradiente ao quadrado, certo? Esse valor de V representa a energia de uma determinada configuração. Bom, então, se ela minimiza a energia, nós podemos fazer o seguinte argumento. Você, eu vou pegar uma função que se anula na fronteira, V, desculpa, FI, e como a U, digamos, o mínimo deste funcional, mínimo desta energia, se eu perturbo por FI, significa que a energia da membrana é menor ou igual que a energia da membrana mais TFI. Em termos práticos, o que eu estou fazendo, eu estou levantando a membrana um pouquinho, e vou soltar e perceber como é que ela vai voltar, certo? Bom, se eu faço isso, ou seja, cálculo 1, T, a função que para cada T me dá o número real, é de U mais TFI, atinge mínimo em T igual a zero. Portanto, nós aprendemos em cálculo 1, que a derivada desta função com respeito a T é zero, no ponto zero. Quando você faz essa conta, isso aqui, na verdade, em T, é um polinômio de segunda ordem, não tem nada sofisticado aqui, certo? É um polinômio em T. Tudo está fixado, a U é parada, a FI é parada, isso aqui é uma função de T. Você calcula, você obtém essa expressão. Gradiente de U, gradiente de FI, igual a zero. Uso o Teorema da Divergência novamente, eu posso escrever que essa integral aqui, na verdade, é igual à integral de menos o Laplaciano de U, FI de X, DX. Nós estamos mais ou menos na mesma situação que obtemos no primeiro exemplo. O Laplaciano da U, contra qualquer função que se anule na fronteira, dá zero. Então, mais uma vez, não existe outra alternativa para o Laplaciano de U, a não ser ser igual a zero. Então, a teoria de membranas perfeitas, naturalmente, nos leva a considerações de funções harmônicas. Vamos um outro exemplo, certo? Vamos pegar agora um outro exemplo, aproveitando a aula do professor Bernardo, sobre probabilidade. Vamos entender aqui esse exemplo. Eu vou, está aqui, vamos pensar que aqui é o Rio de Janeiro, aqui é a praia, certo? E eu tenho um turista na cidade do Rio de Janeiro e quer chegar à praia. Mas ele está completamente desorientado, não tenho a menor ideia aonde é a praia, tem muitos prédios. E ele está andando randomicamente. A cada esquina, ele decide entre quatro direções para onde é que ele vai. Certo? E eu quero saber, eu quero entender qual é a probabilidade dele chegar na praia antes de chegar, digamos que aqui é morro, morro e morro. Certo? Ou seja, ele vai partir de um ponto X da cidade, vai andar aleatoriamente. E eu quero saber qual é a probabilidade dele chegar na praia antes de chegar no morro. Está claro o problema? Vamos tentar entender esse problema. Bom, vamos chamar de U de X essa probabilidade, certo? Partido do ponto X, eu quero saber, U de X vai representar a probabilidade. Então, ora, a probabilidade em X vai ser, é só eu pensar, ele tem um quarto de chance de ir para qualquer um desses vértices adjacentes. Portanto, a probabilidade U de X é um quarto da soma de U de X1 mais U de X2 mais U de X3 mais U de X4. A princípio, eu não sei que número é esse, tá certo? Mas, todo mundo concorda que essa é a equação, tá bem? Eu vou escrever essa equação de uma forma um pouquinho diferente. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4, vou multiplicar para cá, vou trazer para o outro lado, vou colocar 2X aqui e 2X aqui. Tá claro? Então, é isso que eu fiz. U de X1 menos 2U de X mais U de X2 mais U de X3 menos 2U de X mais U de X4. Tá bem? Então, por enquanto é isso que nós temos, certo? Vale a pena perceber logo de cara que... Vamos olhar para essa primeira linha aqui. Essa primeira linha, nesse estágio, eu estou pensando que cada quadrado tem, digamos, é um quadrado 1 por 1. Qualquer um, o que é que seja. Então, você percebe que aqui é o segundo quociente incremental da derivada pura. Eu tenho X1 e X2, a derivada aqui na direção X. Certo? Então, isso aqui, se, digamos, eu dividisse por H², que é exatamente essa distância, isso daqui é o segundo quociente incremental para calcular a derivada segunda. Certo? E a mesma coisa aqui embaixo. Acontece que a cidade do Rio de Janeiro é muito grande. Tá certo? Então, nós deveríamos pensar nesse problema como um problema contínuo. Certo? Ou a cidade é muito grande, ou, digamos, eu vou querer agora que o turista tome decisões cada vez mais rápidas. Ou seja, em cada espaço, cada vez menores. Certo? Então, você deve pensar, então, pelo fato da cidade do Rio de Janeiro ser muito grande, você deve pensar numa situação contínua. Portanto, quando você fizer aquela conta, como eu acabei de falar, aquela primeira linha vai me dar a derivada segunda, com respeito a X, a segunda linha vai dar a derivada segunda, com respeito a Y. Então, isso, novamente, nos leva à equação de Laplace. Certo? Interpretação probabilística. Excelente. E isso daqui é o famoso movimento browniano, que o turista vai sair aqui. Tem várias interpretações. Tá ótimo. Bem, então eu falei um pouco sobre a equação de Laplace. Tá certo? De onde ela surge, quais são as suas propriedades. Vamos migrar agora para equações elípticas de segunda ordem. Certa teoria, digamos que é a generalização de todos esses estudos e também aparece naturalmente. Bom, apenas para definir, não é um operador diferencial linear de segunda ordem, ou da forma divergente de A de X gradiente de U, ou traço de A de X deduz de U. É dito ser elíptico se essa matriz satisfaz isso. Basicamente, eu tenho um controle por cima e por baixo de quanto ela distorce o vetor P em comparação ao P. Quer dizer, o ângulo que ela faz. A de P faz com P. Tá bem? Bom, então, quando eu falar de operador elíptico de segunda ordem, eu estou me referindo a uma dessas duas classes. Ou um operador da forma divergente, ou um operador da forma traço. Certo? Fica claro que, em todos os exemplos aonde eu usei o termo da divergência, a generalização da teoria é operadores da forma divergente. Operadores com estruturas variacionais. Certo? E interpretações probabilísticas nos levam naturalmente a problemas da forma não divergente. Certo? Bem, interpretação de eletricidade, tá certo? Equações elípticas. Qual é a maneira correta de você interpretar uma EDP elíptica? Tá certo? De segunda ordem. Uma EDP elíptica, na verdade, é elíptica. Aquela condição analítica que eu escrevi, na verdade, o que ela está me dizendo geometricamente, é que ela prescreve um balanço na curvatura do gráfico da função que é candidata a satisfazer uma determinada EDP. Tá certo? Então, geometricamente é isso. Ela, de certa forma, restringe o quanto a função se torce de um lado em comparação com o que se torce do outro lado. Tá certo? Bem, existem diferentes maneiras de eu falar o que eu acabei de falar, sendo um pouco mais preciso. Tá certo? Eu poderia ser bastante preciso, bastante rigoroso, bastante rígido. Eu poderia, por exemplo, pedir que a torção em cada ponto seja zero, se anule. Se ela torceu na direção X, para baixo, exatamente essa mesma quantidade ela vai ter que torcer para cima na direção Y. Tá certo? O que eu estou falando disso? É a equação de Laplace. Por quê? Porque nós sabemos que uma função, se ela for harmônica, se ela for harmônica, ela satisfaz... Ou seja, a média, a média da função U em qualquer bola é exatamente o valor de X. Isso significa, precisamente, que a torção em todas as direções se anula. Tá certo? Fica bastante claro, por exemplo, esta propriedade no exemplo que eu falei do turista, não é? Na verdade, nós encontramos a equação de Laplace, supondo, ou partindo do princípio, que o valor U de X era exatamente a média dos seus vizinhos. Tá certo? Essa é outra maneira de você ver o teorema do valor médio. O teorema da média. Eu poderia ser bastante impreciso. Por exemplo, eu poderia dizer que a curvatura em uma direção não excede, digamos, dez vezes. Pode ser que em algumas regiões ela é exatamente igual. Mas o que eu quero é que ele não seja... Ele nunca passe de dez vezes do quanto ela torceu para uma outra direção. Se você calcula isso, tá certo? O que eu estou falando aqui é... Você olha para a função. Uma função que tem essa característica, que satisfaz isso, é uma função que quando você olhar para esse ano dela, para a derivada segunda, o maior alto valor e o menor alto valor são comparáveis. Certo? Então, por isso, ela vai satisfazer uma equação com coeficientes apenas mensuráveis. Isso vai ficar claro daqui a pouquinho a importância dessa teoria, dessa forma. Nós poderíamos ser ainda mais ousados. Nós poderíamos pensar em funções que... Esse balanço depende da própria estrutura da esse ano. Certo? Então, essa é uma teoria bastante nova, em comparação às outras que eu falei, que são equações chamadas na teoria de equações totalmente não lineares. São equações, são funções que dependem exclusivamente da esse ano, da estrutura da esse ano. Um exemplo, por exemplo, eu poderia pensar neste operador. Um operador que aparece em algumas situações de geometria diferencial. Você pega, por exemplo, a esse ano. A esse ano nós sabemos que é uma matriz elíptica. Desculpa, é uma matriz simétrica. Portanto, eu posso diagonalizá-la. Tenho o primeiro alto valor, o segundo alto valor. Eu poderia pensar, por exemplo, neste operador. Eu quero que isso aconteça. Perceba que isso, na verdade, é uma certa... É uma equação do maior alto valor e do menor alto valor. Estou prescrevendo. Um não pode ser muito grande e o outro pequeno. Porque senão, isso aqui não zeraria. Está bem? É uma maneira menos precisa de você dizer essa equação. Está bem. Bom, aplicações de EDP elíptica. EDP elíptica é uma área... Quer dizer, eu costumo dizer que... EDP é uma linguagem, está certo? Que a natureza se comunica com a gente. Ela está em praticamente todos os fenômenos físicos, todos os modelos matemáticos. E equações elípticas, ela aparece também num... Num panorama principal. Porque em muitas situações, muitas equações, ela usa a teoria de equações elípticas. Por mais que a equação não seja elíptica, ela usa a teoria de equações elípticas como operador principal, coisa parecida. Então, ela, de fato, está em todas as situações. Geometria diferencial, ela aparece bastante por razões que eu acabei de descrever. Na verdade, equações elípticas é uma equação da curvatura. Está certo? Indinâmica dos fluidos, elasticidade, teoria da termodinâmica, as equações de Maxwell, eletrostática. Finanças é um outro exemplo bastante moderno. Teoria do cálculo das variações, nós vamos ver daqui a pouquinho um pouco sobre isso. Processamento de imagens, ela também aparece. Controle ótimo, estocásticos, teoria de probabilidades, problemas de transporte ótimo, biologia, química, matemática industrial. De fato, elencar todas as aplicações de EDP elípticas seria impossível. Quais são as questões típicas? Você trabalha com EDP elíptica. Eu resolvi que a EDP elíptica vai ser a razão da minha vida. Quais são as perguntas clássicas? Quais são os questionamentos que você, como um pesquisador em EDP elíptica, deve se preocupar? O primeiro deles é a existência de soluções. Certo? Você te dá uma equação, eu quero saber se existe ou se não existe. Esse, na verdade, é uma preocupação mais matemática do que física ou engenharia. Está certo? Eles não provam que existe. Eles percebem, eles veem que existe, faz o modelo, vê que funcionou, então é porque deve existir uma solução. Mas, para conforto matemático, é sempre importante você ter uma teoria de existência. Estabilidade também é uma outra pergunta. Estabilidade, unicidade, está certo? Se eu te dou um dado de fronteira, eu quero saber, por exemplo, muitas equações, muitos modelos são baseados em coleta de dados. Certo? E eu gostaria de ter uma teoria que, se eu fiz algum erro na coleta de dados, não vai destoar muito o resultado. Então, isso é uma pergunta bastante relevante do ponto de vista de aplicações. Está certo? Propriedades qualitativas e geométricas de soluções. Está certo? Isso já é uma preocupação mais matemática, mas bastante nobre também, questão de simetria, por exemplo. Você tem uma determinada equação, digamos, na bola, digamos, em um domínio simétrico, e eu gostaria de saber se a função, se a solução herda essa simetria. Está certo? E a quarta é regularidade, suavidade de soluções, que pode parecer, neste momento, um preciosismo matemático, mas não é. É, de fato, uma das principais questões da teoria de equações elímpicas, é, de fato, a regularidade. Está certo? Então, esse é o tópico que eu vou me deter mais hoje. Certo? Um exemplo, existência versus regularidade. Está bem? Então, entrando um pouquinho na teoria, está certo? Teoria de existência, em geral, é obtida por abordagens variacionais ou interpretações probabilísticas. Foi o que nós fizemos nos exemplos anteriores. Está certo? Questões variacionais, por exemplo, mínimos de funcionais. Quando existe um passo que eu fiz nos dois exemplos onde eu usei o termo da divergência, que é um passo não trivial. Eu usar o termo da divergência, eu passo pelo gradiente de U e calculo o divergente para obter o Laplaciano. Essa passagem, do ponto de vista matemático, ele é delicado. Porque, em geral, essas considerações de energia, está certo? Me dá soluções, a existência delas são em soluções de espaços de diferenciabilidade fraca. Na verdade, aquele gradiente só existe no sentido L2 e não é claro de forma nenhuma que você pode calcular o divergente para encontrar uma equação de segunda ordem. Está certo? E o método Perron, também quando você aplica o método Perron, que é uma outra forma de você resolver uma EDP elíptica, você vai obter uma solução contínua ou semicontínua. Então, você está muito longe de poder diferenciar classicamente. Está certo? Então, quer dizer, a teoria de regularidade é esse fenômeno maravilhoso das EDPs elípticas que ela herda suavidade. Você começa com uma função que, a princípio, mora em uma classe bastante ampla e pelo fato dela satisfazer uma determinada EDP, ela herda mais regularidade. Regularidade, às vezes, suficiente para você interpretar a solução como clássica. Certo? Então, na verdade, quem faz a ponte entre a solução clássica e essa teoria de existência é a teoria de regularidade. Certo? Mas ela tem várias outras implicações. Por exemplo, ela é utilizada para garantir convergência de soluções numéricas. Certo? São resultados de regularidade das soluções que garantem convergência de soluções numéricas. Certo? E ela, por exemplo, em problemas de homogeneização, que eu vou falar um pouquinho, ela se torna fundamental também. Está ótimo. Teoria de regularidade EDP. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa magia que eu estou falando. Está certo? Vamos olhar para essa equação. Laplaciano de U igual a F. Está certo? Isso aqui não é bem uma equação. Certo? Eu te dou uma função, você calcula o Laplaciano dela e chama de F. Certo? É isso que a gente está fazendo. Ninguém está resolvendo uma equação. Não estou prescrevendo o Laplaciano. Eu quero interpretar isso assim. Eu te dou uma função, você calcula o Laplaciano e vamos chamar o Laplaciano de U igual a F. Certo? Então, o que nós gostaríamos de fazer é inferir regularidade da E-ciana da U a partir da suavidade do seu Laplaciano. Certo? Em dimensão 1, em uma dimensão, o problema é trivial. Porque em uma dimensão, o Laplaciano é a derivada segunda. Então, se a derivada segunda se confunde. Quer dizer, o Laplaciano e a E-ciana se confundem. Em maiores dimensões, o problema se torna mais interessante. Não é? Bom. Então, eu apresento para vocês um teorema-chave da teoria. Tá certo? O teorema de Schalder para a equação de Poisson. Ele diz o seguinte. Se a função F for de classe Helder contínua, todo mundo sabe o que é Helder contínua, mas não custa nada a gente escrever que uma determinada função F é dita Helder contínua. se for menor ou igual que uma constante. Então, essa é a condição. Esta é a condição para o teorema. Ele diz que se a F for Helder contínua, Então, a E-ciana é Helder contínua. Tá certo? Da maneira que eu estou colocando, parece um teorema mais um teorema. Mas eu quero convencer a vocês que esse teorema é mágico. Tá certo? De fato, a interpretação desse teorema é surpreendente. Tá certo? Ninguém deveria estar confortável na cadeira ao ver esse teorema, porque ele diz algo que é contra-intuitivo. e eu vou provar para vocês. Certo? Então, escrevendo, ele está dizendo o seguinte, se eu somo o traço da E-ciana é C-alfa, então, todas as entradas são C-alfa. Tá certo? Isso não tinha a menor razão para C inicialmente. Vamos olhar. Vamos pegar aqui, por exemplo, 3 por 3. Então, a teoria de Scherder diz o seguinte, olha para a E-ciana da U. Certo? Soma a diagonal. Tá certo? Eu não estou sequer pedindo que as entradas da diagonal sejam C-alfa. Todo mundo sabe que se eu somo duas funções e eu tenho um resultado, digamos, C-infinito, isso não quer dizer que cada parcela é suave. Você pode pegar um monstro, mais menos um monstro, dá zero, C-infinito, mas o monstro não é C-infinito. Então, o resultado diz, então, todas, todas as entradas, inclusive a da diagonal, são individualmente de classe C-alfa. Ele dá também uma estimativa da norma, aquela constante C que eu coloquei ali, a norma C-alfa de cada uma delas, em função da norma C-alfa dessa soma. está certo? Então, é de fato um resultado surpreendente. Algumas observações com respeito a esse teorema, está certo? É claro que se a F for de classe C-k-alfa, ou seja, se a K-ésima, se ela for diferenciável e a K-ésima derivada dela for Hewler contínua, então, a U é de classe C2 mais K-alfa. Provar isso é muito simples, uma vez que você tem o teorema, porque você faz apenas diferenciar. A equação, ela é linear, derivadas comutas, a gente sabe disso, então, se você deriva K vezes desse lado, você vai ter que o Laplaciano de UK, da derivada K-ésima, digamos, da U, é igual à derivada K-ésima da F. Então, se eu aplico o teorema que eu acabei de enunciar, você tem esse resultado. Segunda observação, o teorema falha se a U for meramente contínua, ou seja, se eu não tiver um módulo de continuidade adequado, o teorema é falso, ou seja, eu posso ter uma função que não é de classe C2, cujo Laplaciano é contínuo. Está certo? O outro extremo também falha, ou seja, se a U igual a 1, o teorema também não funciona, se a F for o Lipschitz, contínua, então, também não podemos inferir que a derivada que é a essiana da U é Lipschitz contínua. Está certo? Então, ele é sharp em vários aspectos. Bom, essa teoria, ela se estende para coeficientes variáveis também, está certo? E eu vou fazer aqui, vou roubar um pouquinho, vou tentar convencer vocês que, uma vez que você tem o teorema de Schell para a equação de Poisson, não é tão absurdo acreditar no seguinte teorema. Olha para essa equação agora, certo? Elíptica, onde as entradas são Heuder contínuas, a F é Heuder contínua, está certo? E, apenas, eu estou dizendo que a nu zero ela é a identidade, está certo? Eu sempre posso supor isso por eletricidade. Então, eu vou fazer o seguinte truque, eu vou escrever esta equação aqui, dessa forma. O que eu estou fazendo, eu estou somando e subtraindo o Laplaciano dos dois lados, certo? Somando e subtraindo o Laplaciano dos dois lados. Eu vou obter esta equação aqui, certo? Bom, agora, pela teoria de Schell para o Laplaciano, está certo? Aqui é o que eu vou roubar um pouquinho. Eu posso fazer a seguinte estimativa. A norma C-alfa da U, quer dizer, eu estou aplicando o teorema de Schell que eu acabei de falar, para esta equação. Eu vou pensar isto aqui, tudo como sendo uma nova função G e vou tentar estimar a norma C-alfa da Essiana pela norma C-alfa desse lado. Está bem? Isso que o teorema de Schell nos ensina. Está bem? Ora, se eu faço isso, eu quebro aqui desigualdade triangular e, pelo fato, quebro novamente, aqui eu vou usar o fato, a nossa hipótese é que a matriz, as entradas da matriz são todas C-alfa. Então, a distância, digamos, para o zero é bem pequenininha na norma C-alfa se o X for pequeno o suficiente. Então, eu posso fazer esse Y tão pequeno quanto eu quero essa constante C-N-E que aparece da teoria. Está certo? Então, eu posso absorver esse lado aqui. Eu faço esse Y ser tão pequeno tal que isso aqui dá no máximo meio, digamos. Então, eu absorvo isso, trago para cá, e eu vou ter, então, uma, eu vou, dessa forma, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma estimativa da norma C-alfa da Essiana por constantes que dependem apenas disso. Certo? Onde é que eu estou roubando um pouquinho? É que, na verdade, o teorema, eu não quis ser tão preciso, mas o teorema que eu escrevi, da teoria de Schalder, é uma teoria de irregularidade interior. Ou seja, eu estimo a norma C-alfa da Essiana, mas eu tenho que perder um pouquinho, eu tenho que entrar um pouquinho no conjunto. Então, na verdade, essas normas que eu estou calculando aqui são subconjuntos diferentes. Certo? Mas isso dá um pouquinho mais de trabalho, você coloca um peso que vai penalizar quão próximo o X está da fronteira e isso você consegue resolver. De tal sorte que você prova também o teorema de Schalder para equações com coeficientes variáveis. Está certo? Isso tudo é lindo, maravilhoso, super poderoso, mas em muitos casos não realista. Certo? Vou começar a passar para um problema um pouquinho mais sofisticado. Materiais compostos. Está certo? Materiais compostos. Meios descontínos. Suponha que eu quero estudar algum daqueles problemas que eu escrevi anteriormente, ou da membrana elástica, ou da densidade de substância, em um meio que tem duas, digamos, duas ligas, metal e ouro. Certo? Bem, digamos que, então, a equação que rege, digamos, o fluxo da substância, digamos, no meio M1 é este e no meio M2 é este. São diferentes. Está certo? Porque essas constantes ou os coeficientes, elas dependem exatamente do meio que você está estudando. São propriedades do meio. É aquela constante C que aparece no primeiro slide. Certo? Pergunta. A concentração de substância U varia continuamente de um meio para o outro? Essa é a pergunta. Certo? É claro que nessa região sem finito. Isso aqui não é muito diferente do Laplaciano. Nessa região sem finito. A pergunta é como é que ela muda de um meio para o outro. Certo? Bom, isso na verdade é muito mais comum do que se pensa. Se eu pego uma chapa de aço, essa é a visão macroscópica, mas microscopicamente existem vários é um meio hostil. Existem várias impurezas na placa que faz essa diferença dos coeficientes. Então, de fato, se você faz aquela mesma conta que nós fizemos no primeiro slide, você vai obter que a concentração de substâncias ela vai satisfazer uma equação da forma divergente aonde os IJ são elípticos porém descontínuos. Está certo? Ela muda em cada celulazinha dessas eu vou ter um comportamento diferente e ela vai mudar. Então, globalmente quem rege o sistema é um operador com coeficientes descontínuos. Então, a teoria de Schell está fora. Está bem? Não vou responder essa pergunta agora vamos para uma outra motivação. O décimo nono problema de Hilbert daquela famosa lista de problemas que Hilbert lançou em 1900. Está certo? Ele perguntava no seu décimo nono problema se os mínimos de funcionais convexos não era nessa linguagem mas mínimos de funcionais convexos são sempre suaves. Essa era a pergunta do Hilbert. O que significa isso? Ele estava olhando para funcionais de energia dessa forma e queria saber se o mínimo desses funcionais herdavam regularidade pelo fato de serem mínimos. Está certo? Bem, o décimo nono problema de Hilbert é resolvido em 57, 59 pelo Digiorge via EDP. Como é que ele resolve esse problema? Ele olha para um mínimo está certo? Se ele é um mínimo aquele mesmo truque que a gente usou no exemplo da membrana você perturba ela por uma certa função calcula a derivada com o ponto T e isso é zero. Quando você entra aqui e faz a derivada essa regra da cadeia você vai obter essa equação. Se isso vale para toda FI você vai obter que usa o termo da divergência primeiro se isso vale para toda FI você tem essa equação divergente de FJDU igual a zero. Ou seja, um mínimo satisfaz essa equação que não é linear ela não é linear. Então se você calcula o divergente você obtém essa equação. Novamente não é linear eu tenho a derivada da U aqui dentro desses coeficientes que eu não sei quem são. Está certo? Muito bem. Agora vamos ter esperança. Se se por algum motivo eu conseguisse provar que esses coeficientes caem dentro da teoria de Schalder do teorema que eu falei agora há pouco a U seria de classe C2α portanto esses coeficientes seriam de classe C1α então a U seria C3α então os coeficientes são C2α a U é C4α ninguém para mais a gente a gente vai até C infinito. Certo? Mas a F para mim não importa a regularidade dela vamos pensar que ela é C infinito. então quem obstruiria o fato dela ser Helder contínua é a derivada da U ou seja se se por algum motivo a gente conseguisse provar que D U é Helder contínuo então o teorema de Schalder me daria U C infinito. Bem vamos lembrar que ela satisfaz isso está certo? E eu preciso verificar que a derivada de U é Cα então o que que nós vamos fazer que o professor Carlos Tomei nos ensinou hoje vamos linearizar a equação vamos derivar essa equação em alguma direção está certo? Então eu fixo uma direção e derivo essa equação nessa direção eu vou obter essa equação isso é simples de obter todos os passos que eu estou fazendo aqui são aritmeticamente simples então você vai obter que eu quero provar que a derivada da U é de classe α então está aqui a derivada da U essa U μ então a U satisfaz essa equação aqui eu vou esquecer o fato dela ser uma equação que depende da U ela é simplesmente elíptica e para isso vai bastar ela é elíptica provavelmente descontínua mas a derivada da U satisfaz uma equação da forma divergente com coeficientes elípticos mas a princípio meramente mensuráveis da mesma forma que o problema com materiais descompostos satisfaz satisfaz certo e aí o que acontece eu apresento para vocês o santo grau da teoria teorema de Digioz e Nash e Moser final da década de 50 início da década de 60 ele diz que se a matriz A é elíptica então uma solução deste problema é Helder contínuo certo então este teorema garante uma resposta afirmativa para o décimo nono problema de Hilbert e me diz que densidades e meios por mais que os meios sejam descontinuos atravessa continuamente na verdade uniformemente contínua certo esse é um teorema célebre várias implicações por questões de tempo eu não vou comentar aqui mas eu quero destacar mais uma vez a importância deste teorema certo então e ainda dá uma estimativa aqui que também para a gente é muito importante um exemplo deixa eu dar um exemplo de aplicação já temos dois desse teorema solução do décimo nono problema de Hilbert e o fato de densidades de substâncias atravessarem meios transição de fase continuamente um outro exemplo da teoria de espefícies mínimas é o seguinte vamos lembrar uma superfície mínima é aquela que minimiza a área então você olha para esse então ele é um mínimo de um funcional a dificuldade da teoria de superfícies mínimas é que este funcional ele é convexo mas ele não é uniformemente convexo quando esse termo digamos te ao quadrado aqui vamos pensar que esse aqui é um te ao quadrado vai para o infinito isso se lineariza isso vai ficando cada vez mais reto então a teoria que eu acabei de falar não se aplica imediatamente porém se o gradiente da U ficar dentro de um rank prefixado esse funcional é uniformemente convexo e aí eu posso aplicar a teoria que a gente acabou de escrever teoria de George Nash-Mose ou o décimo nono problema de Hilbert isso então é o teorema devido a de George que diz que superfícies mínimas Lipschitz são suaves certo toda superfície mínima se ela for Lipschitz se ela for gráfico de uma função Lips ela automaticamente se torna ser um alfa e daí pra frente ser infinito certo excelente bom os dez minutinhos que eu ainda tenho eu quero falar um pouquinho sobre problemas de fronteira livre que é um dos principais tópicos de pesquisa que eu atuo certo vamos lá vamos vamos para um exemplo tá certo vamos supor que eu tenho um corpo eletricamente carregado ou se você preferir um corpo aquecido tá certo e eu gostaria de isolá-lo térmica ou eletricamente por uma curva tal que o fluxo elétrico seja constante tá certo isso é um problema clássico certo muito importante em várias aplicações da matemática tá certo em uma situação estacionária tudo bem então ou seja eu vou isolar então daqui pra frente não tem mais carga U é zero a partir dessa fronteira certo na região onde a U é positiva eu vou ter a equação que é satisfeita via as equações de Maxwell portanto a equação que é satisfeita é essa Laplaceno de U é igual a zero nessa região a U é igual a fi na fronteira desse corpo que você está me dando tá certo e nessa fronteira que eu estou procurando a U é zero e eu estou prescrevendo a derivada normal é igual a 1 o que que acontece essa é uma equação de segunda ordem super determinada eu estou sendo muito exigente certo ele não é solúvel sempre na verdade a pergunta é da maneira que foi colocada aqui eu quero encontrar se é que é possível uma outra curva que contém o D de tal sorte que esse problema seja solúvel certo então a U é incógnita mas a região onde a equação é satisfeita também é a princípio desconhecida tá certo como é que se resolve esse problema vamos lá é aquilo que eu acabei de falar a U ela vai ser harmônica na região onde ela é positiva tá certo é claro que a U também é harmônica na região onde ela é zero certo o laplaceno de uma função zero é zero a derivada normal da U na fronteira nessa fronteira aqui que está em azul eu estou prescrevendo ser igual a 1 certo tá bem só que a gente pode fazer um truquezinho aqui usando o teorema o teorema da divergência mais uma vez você pega uma bolinha centrada e você calcula a laplaceno de U vezes qualquer função FI que se anule na fronteira dessa bola isso é igual a isso aqui é o teorema da divergência tá bem ora mas se isso é verdade para toda função FI o que eu estou falando num sentido digamos da medida certo pensando o laplaceno da U como uma medida é que o laplaceno da U é igual a 1 na fronteira porque o laplaceno da U é o é o a derivada normal pelaquela conta que eu acabei de falar então o laplaceno da U é igual a 1 nesta fronteira então forçando bem a barra certo o que eu estou querendo dizer é que o laplaceno da U satisfaz essa EDP laplaceno de U é igual a delta zero a função delta de Dirac atuada no ponto U ou seja quando a U é positiva quando a U é positiva isso aqui é zero então ela é harmônica e no momento onde ela zera eu tenho um pico que diz que ela é exatamente U tá certo essa seria a EDP certo então é EDP singular o potencial se quer uma função então é um pouco mais sofisticado do que eu falei agora há pouco mas como é que a gente desenvolve uma teoria para atacar esse problema tá certo vamos pensar um pouquinho eu queria então entender essa equação então eu poderia fazer o seguinte vamos lembra daquele daquele exemplo da membrana que você faz um mínimo tá certo você faz uma perturbação faz um mínimo vamos fazer para um funcional um pouquinho mais geral que é o gradiente de U ao quadrado que é a energia que eu tinha minimizado mais um potencial F de V tá bem vamos minimizar isso você faz a mesma conta você vai obter que um mínimo deste funcional satisfaz essa equação Laplaciano de U igual a F' de U certo é bem simples isso ora mas eu quero eu quero uma que aqui dê delta zero então para vocês que fizeram um pouquinho já de Edo você sabe quem é a função cuja derivada é a delta zero quem é? aquela função chamada de have side que é zero quando a U é zero no eixo negativo e um pula de zero para um nos eixos positivos portanto você quer minimizar este funcional descontínuo tá bem então você dá uma abordagem variacional para o problema você minimiza esse funcional e de fato isso foi feito no início da década de 80 lá o Ticafarelli certo é uma teoria muito robusta muito rica que diz que existe um mínimo existe um mínimo desse funcional de fato ele satisfaz a equação que a gente estava querendo a laplacena de U é igual a zero observa uma outra preocupação que essa teoria traz é que não apenas agora nós estamos preocupados com a regularidade da função U candidata a ser solução mas também nós temos que nos preocupar com a regularidade da superfície desconhecida tá certo isso é um pouco mais sofisticado a U é Lipschitz contínua tá certo o que é a regularidade ótima do problema ela não poderia ser melhor do que Lipschitz contínua e aqui é que vem digamos a parte mais difícil de toda essa teoria que de fato eles conseguem provar que a fronteira da onde a U é positiva que é a candidata para ser aquele isolamento é uma superfície suave a menos de um conjunto de medida nula tá certo portanto a equação é satisfeita classicamente nessa região tá certo destaco que esta esse conjunto esse possível conjunto singular é inevitável em dimensões maiores ele eventualmente pode acontecer em dimensões 2 e 3 é possível provar que eles não existem certo é curioso em dimensão 2 isso o resultado em dimensão 2 que é a fronteira é suave globalmente sem pontos singulares está nesse paper de 81 82 de Aldo Caffarelli dimensão 3 é um outro paper de 2004 demorou praticamente 20 anos mais de 20 anos para se provar de 2 a 3 existem vários perguntas interessantes factíveis interessantes e em aberta nessa direção vamos mudar um pouquinho vamos ser um pouquinho mais ousado agora tá certo vamos olhar para esse nosso coleguinho o gelinho certo e vamos pensar que o nosso gelinho está dentro de um copo d'água todos vocês já tiveram a seguinte sensação você pega um gelo todo sharp certo e coloca dentro d'água o que que acontece depois de algum tempo aquelas quinas do gelo começam a se arredondar certo o que que está funcionando aí teoria de irregularidade fronteira livre é o fato é a difusão tá certo mostra que a fronteira livre que é a fronteira do gelo fica suave tá bem vou falar já já sobre isso bem aqui o problema é um pouco mais sofisticado por quê é eu tenho gelo e digamos a a a a transição de calor acontece de uma forma no gelo existem os coeficientes do gelo que são responsáveis pelo fato dele ser sólido ele tem um comportamento na região da água eu tenho um outro operador elíptico também mas um outro operador com outros coeficientes que rege o sistema dentro da água e tem algo mais ainda existe um balanço de energia quer dizer a água fazendo o caminho inverso a água para se tornar gelo ela gasta energia certo não é apenas resfriamento existe um salto de energia que é necessário para a água virar gelo então existe também esse fluxo de energia de um lado para o outro então vamos tentar colocar em termos matemáticos mais precisos digamos que U denota a temperatura tá certo então eu tenho digamos na região onde a U é positiva a temperatura positiva é água sistema de água então eu tenho um operador elíptico que é satisfeito nessa região na região negativa é onde ela virou sólido então eu tenho gelo então existe uma outra EDP que é satisfeita nessa região certo e ainda tem um fluxo que eu não sei quem é um fluxo que balanceia a energia gasta de uma transição de fase para outra então o problema é todo isso a fronteira gelo-água é a fronteira livre do problema tá certo bom falar um pouquinho só sobre esse problema rapidamente o caso onde o L1 é igual ao L2 é igual ao Laplaciano e o fluxo é esse fluxo esse problema pode ser tratado de forma variacional e isso foi feito também no meio meados dos anos 80 por Alde Caffarelli e Friedman quando os operadores são o Laplaciano e o fluxo é geral isso é uma teoria muito bonita muito robusta no final dos anos 80 do Caffarelli tá certo e para operadores elípticos gerais você não sabe gerais muito pouco ainda é conhecido isso é um problema é uma área muito ampla muito grande certo problemas fascinantes então eu termino a minha apresentação com um teorema que ainda não está escrito e é mais um convite é um teorema mais uma conjectura do que quer dizer é um teorema que nunca foi escrito mas tem-se maquinário suficiente para estabelecer ele diz o seguinte se os operadores forem da forma divergente com coeficiente C alfa então é possível construir uma função U encontrar uma função U que satisfaz o seguinte ela satisfaz o primeiro operador na região de positividade satisfaz a equação na segunda região de positividade ela é Lipsch descontínua perceba o fato dela ser Lipsch descontínua é não trivial perceba que de uma transição para outra os coeficientes mudam então eles a equação que rege o sistema globalmente é descontínua tá certo ele é descontínua então a teoria que eu apresentei para você a teoria de George Nash-Moser diz que ele é Heuder-Continence a U é Heuder-Continence tudo bem mas o fato que ela é Lipsch é algo a mais que a teoria de George Nash-Moser em geral não fornece inclusive não é verdade em casos geralmente tá certo então é um passo a mais e na região de transição essa é o fluxo que é satisfeito para entender esse fluxo você precisa entrar um pouquinho numa teoria chamada teoria geométrica da medida certo que é uma teoria bastante nobre e muito útil tá certo e sob algumas condições adicionais do problema é possível provar que essa função quer dizer a princípio ela não é eu não tenho nenhuma regularidade da interface ela é apenas uma superfície quer dizer um conjunto aí usa-se teoria geométrica da medida para imitar geometria diferencial em um conjunto que não é diferenciável e a posteriori consegue-se provar que aquele conjunto que a gente estava brincando aqui nós não sabíamos se ele era diferenciável ou não de fato herda regularidade e torna-se a brincadeira do gelo que depois de algum tempo dentro da água começa a se arredondar e herda regularidade tá certo então era isso que eu tinha para falar que eu tinha a partir de agora que eu tinha a partir de agora que eu tinha